Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. O espetáculo Uma Mulher ao Sol faz uma reflexão sobre a loucura e o isolamento. Inspirada no livro Hospício é Deus, a peça reflete sobre sensações e pensamentos provocados por longos períodos de reclusão. Estou de novo aqui. Estou no hospício, Deus. Sexta e sábado, 5 e 6 de maio, às 8 horas da noite. A exposição Absoluto Falho é um recorte da carreira da artista Nelly Gutmacher. Aos 81 anos, Nelly Gutmacher expõe séries produzidas desde a década de 70, que tem como destaque as questões de gênero. Anota aí, a exposição está na Casa de Cultura Laura Alvim, apenas até o dia 7 de maio. A cantora Kay Lira promete emocionar em um show em homenagem aos 90 anos de seu pai, Carlos Lira. Kay se apresenta no teatro rival para o show Kay Lira canta Carlos Lira. Dentre as canções do pai que ela vai interpretar estão Você e Eu, Minha Namorada, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, além de outros sucessos da Bossa Nova. É uma ave no céu, uma ave no chão, é um regata, é uma ponte, é um pedaço de pão. O espetáculo no Teatro Rival é no dia 11 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite. E agora uma dica de filme. O documentário Crônica de uma Cidade Perdida estreia no dia 11 de maio nos cinemas. Tendo como pano de fundo a história da cruzada São Sebastião, o documentário reflete sobre as consequências da desordem urbana nas grandes metrópoles do país. Quem enxerga já está longe há muito tempo, porque o pau é quebrado. Quem está, cuida para não morrer. Quem não está, cuida para não voltar para a vida. Meta Paisagens apresenta obras inéditas de Luiz Pizarro no Paço Imperial. O artista abre as portas da sua amostra, que busca a representação dos cosmos e reflete sobre a questão do homem como centro do universo. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de maio. A entrada é gratuita. A Corda Amor é uma adaptação de A Bela Adormecida, voltada para o público adulto. A Corda Amor é uma versão do conto clássico A Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. A encenação se constrói à margem da história original e traz o encantamento de um amor, a dor de uma despedida, a euforia de uma comemoração e uma saudade que dura para sempre. A temporada vai até o dia 28 de maio. A classificação é livre. Dizem os que sabem que a princesa dormiu 100 anos e que acordou numa ação que começou na ponta do pé, atravessou seu corpo inteiro e morreu nos seus lábios. Ficamos por aqui com mais uma Agenda Cultural. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma